O que interessa é a gente saber que nós somos a maioria, somos nós que garantimos a despesa desse país através dos impostos, através da nossa mão de obra, mas nós também temos que se direcionar para onde esse país tem que ir. Então, a luta é essa. Estamos aqui com o Giovanni Lima, que é presidente estadual do Partido Socialismo e Liberdade do Maranhão. É um rapaz da luta agrária. E aí, Giovanni, como é que está a situação lá do estado do Maranhão? Como é que a gente vê o estado do Maranhão hoje? O estado do Maranhão é um estado que tem diversos problemas e problemas gravíssimos. Nós temos, historicamente, governadores que não olham de forma alguma para os trabalhadores e especialmente falando dos trabalhadores da agricultura familiar. É um estado muito produtor. Basicamente, tudo que se planta no Maranhão é possível dar, produzir. No entanto, nós temos centenas de grandes assentamentos no Maranhão que nunca se avançou o processo de titulação. Algum que avançou a questão do título, mas não avançou a questão das vidas, da garantia da moradia. Aquele que tem uma casinha, mais ou menos, mas não tem a água, mas não tem a escola. Muitos deles, por incrível que pareça, não têm energia elétrica ainda. Além desse problema aí que vem a questão da educação. Uma educação que não tem um foco. Não tem prioridade para a educação. É uma educação ruim. Então, tanto nas cidades não tem esse investimento e, assim, nas diversas comunidades, Maranhão é um estado territorial muito grande e, de uma certa forma, as cidades, nem todas elas, a população, são aglomeradas ali na sede da cidade, muito zona rural. E aí, se na sede das cidades é ruim a educação, agora você imagina a educação oferecida nos coposados. Por exemplo, aqui um exemplo bem claro. Dezenas de cidades no Maranhão se colocam a pessoa lá com a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, em uma mesma sala de aula, todo mundo do outro. E se você, desses problemas todos que tem no estado aí, se você fosse nominar um inimigo, você acha que tem um que todo mundo identifica, a população, todo mundo identifica que esse é o inimigo deles? Eu diria que, nessa situação, é preciso que a gente tenta que a classe burguesa, misturada com a classe política, seja isso o principal inimigo do povo. Então, eles têm ali o poder de decisão, vetam o povo das participações das políticas públicas, direcionam o dinheiro, mesmo através das licitações, ou aqueles que nem passam por licitação, tiram o dinheiro, e o dinheiro público, que vai para o Maranhão, pouco é aplicado naquilo que, de fato, interessa o povo. Então, de uma certa forma, deixa o estado em uma situação muito difícil. Perfeito. E quais são as perspectivas aí do partido no estado? O que tem aí de novo? Qual é o enfrentamento que vocês vão fazer esse ano? Quais são as perspectivas? Ah, o PSOL tem um desafio muito grande no Maranhão, que já está dado, né? A gente já vem se fazendo isso pelos movimentos sociais, e agora o PSOL abraça isso, que é, assim, a luta para reorganizar o campo de esquerda, e reorganizar com um debate bem profundo, deixando muito claro que o nosso problema, sem dúvida nenhuma, é a gente entender que nós somos trabalhadores, as pessoas identificam que quem vive na força do trabalho é trabalhador, quem vive do lucro, quem vive de se aproveitar sem trabalhar, essa pessoa, ele é da classe dos burgueses, enfim, de uma certa forma é preciso nós ter esse debate amplo, da capital ao mais distante povoado do Maranhão, e para que as pessoas identifiquem que nós somos a classe trabalhadora, e que a classe trabalhadora luta por democracia, que a classe trabalhadora luta por igualdade, que a classe trabalhadora não quer privilégio. E nós vamos enfrentar esses opressores aí que querem privilégio a qualquer custo. Nós temos que deixar bem claro para a classe trabalhadora quem é o inimigo, e o inimigo é o capital, o inimigo é os burgueses. O que interessa é a gente saber que nós somos a maioria, somos nós que garantimos as despesas desse país, através dos impostos, através da nossa mão de obra, mas nós também temos que direcionar para onde esse país tem que ir. Então, a luta é essa.